Vamos saber agora a previsão do tempo, Kalina Sabino já está aqui com a gente. Kalina, ontem você disse que o final de semana seria de muita chuva. A gente fica aguardando a previsão do tempo porque todo mundo fica na torcida para que essa chuva pare, para que a gente consiga pelo menos iniciar uma nova... Vai demorar bastante ainda no sul do país, para que tudo seja restabelecido, para que eles possam reestruturar toda a região como a gente já conhecia um tempo atrás. Mas eu não tenho dúvida de que isso é possível e que os gaúchos vão conseguir sim. Mas a gente tem alguma região do estado do Rio Grande do Sul que vai ser mais afetada, ou que seja mais crítica, principalmente agora com essa chuva chegando? De fato, César, todo o estado está em alerta para chuvas, mas agora a preocupação se vira para a região serrana, onde nascem muitos rios. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite a todos. Notem vocês que chove de forma moderada e intensa em todo o Rio Grande do Sul neste sábado. Mas em toda essa região central de cor roxa, o perigo é ainda maior. Por lá, pode chover até segunda-feira, César, mais que o dobro do esperado para todo mês de maio. Então existe uma grande tensão com mais inundações, já que a gente sabe que os rios estão com níveis críticos e vai cair muita água nas cabeceiras deles. Olha, mas se vai chover na serra, isso que significa que nós vamos ter também risco de deslizamentos, não é isso? Certamente. Há risco de deslizamento e inclusive pode-se dizer que neste momento é a maior preocupação de todos os órgãos oficiais. O solo está muito encharcado e com a previsão de mais chuva a situação piora. Toda essa parte aqui da serra, litoral norte, região metropolitana e dos vales tem alto risco para deslizamentos. Estradas, para vocês terem ideia, até já foram interditadas. Infelizmente, a gente não pode barrar a chuva, mas fica o nosso alerta do que está ainda por vir. Agora, o Nordeste também está sofrendo e sendo castigado pelas chuvas, não é isso? Está sim, César Filho. Até a manhã de hoje, 31 cidades já tinham decretado situação de emergência no Maranhão, segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Rios transbordaram por causa dos temporais e vários municípios ribeirinhos ficaram alagados, como mostram essas imagens aí para vocês. E para amanhã, continua chovendo no norte do Maranhão, no litoral de Alagoas, Sergipe e também na Bahia. Atenção para temporais em Roraima, Amapá e no Noroeste do Pará. Nas áreas claras do mapa, tempo aberto. Vamos às temperaturas? Florianópolis, com máxima de 27 graus neste sábado. Vitória faz 33, Salvador 29 e Belém, máxima de 32 graus. Agora vamos às outras capitais, vem comigo. São Paulo, com máxima de 31 graus, faz sol o dia inteirinho. Rio de Janeiro vai dar praia, com máxima de 35 graus. Em Boa Vista, máxima de 30 graus. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.